Então o fato de ter uma filha pequena foi mais assim, um incentivo e não um empecilho, né, pra vir pra cá. Mas é um incentivo, ela que nos trouxe. Um shopping inesperadamente grande pra uma cidade tão pequena. Então, isso tem dois mil anos de idade, é... Olha que bonitão. Pra quem estiver dirigindo um veículo elétrico, tipo um Tesla, tem que ter um ponto pra você carregar o seu veículo. Não, ele vai roubar. Ela não é me deletro, é com um bairro bar, é igual a churra. É, ele vai roubar a churra. Bem-vindos a Viseu, uma pequena e bela cidade no interior de Portugal, conhecida por oferecer uma ótima qualidade de vida. Para quem não se importa de enfrentar um inverno um pouco mais frio que o Porto e Lisboa, além de estar 90km da praia mais próxima, então Viseu pode ser uma ótima opção para morar. Eu mesmo me surpreendi com a cidade e olha que eu já passei por muitos outros lugares em Portugal. Aqui é uma cidade pequena em tamanho, mas grandiosa em qualidade de vida e história. De fato, Viseu tem mais de 2 mil anos de história pra contar. E aqui ainda há vestígios dos séculos em que a cidade fazia parte do poderoso Império Romano. E hoje temos um guia que vai nos acompanhar nesse passeio por Viseu. Um local que, como vocês vão descobrir, é uma ótima opção para visitar e talvez até para morar. E lembre-se que aqui no canal nós temos mais vídeos sobre Portugal, como esse vídeo sobre Aveiro, Braga, Guimarães e Viana do Castelo. Antes de morar em Portugal, eu morei também no Canadá e na Austrália e visitei mais de 20 países até o momento, os quais muitas vezes eu comparo com Portugal de forma informativa, como nesse vídeo recente onde eu comparei Portugal e Austrália como destinos para morar. Como eu trabalho 100% online, eu mostro Portugal de uma perspectiva diferente e muitas vezes mais positiva. Afinal, como eu contei nesse vídeo, eu estou mais feliz trabalhando online em Portugal do que no trabalho corporativo bem remunerado que eu tinha lá na Austrália. Ah, e nós também já fugimos da Rússia e voltamos correndo para Portugal e essa história vocês verão aqui nesse vídeo. E o que muitos brasileiros não consideram antes de sair do Brasil, descubra isso aqui nesse outro vídeo. E por que muitos brasileiros têm dificuldade de juntar dinheiro para vir morar em Portugal. Descubra o porquê não tão óbvio aqui nesse vídeo. E agora que vocês já conhecem um pouquinho do canal, vamos ao vídeo de hoje. E aí pessoal, estamos aqui agora na sede Viseu, aqui um cartão postal da cidade, muita história aqui que eu já vou contar para vocês. Mas aqui atrás também tem a Igreja da Misericórdia. E aqui tem o nosso guia, cabeludo em Portugal, como vocês podem ver ele é bem cabeludo mesmo. Cara, como que é morar em Viseu? Morar em Viseu foi uma grande surpresa pela tranquilidade que a realidade superou a expectativa talvez em N vezes. Mas você vem já sabendo que vai encontrar uma tranquilidade, mas a realidade de viver essa expectativa é muito maior. E o que nos fez adorar e querer divulgar até a cidade de Viseu em função disso. Isso aqui é a Igreja da Misericórdia, né? Positivo. Exato, logo de frente aqui para a sede Viseu. E eu já estou para visitar Viseu faz um tempo, hein? Na verdade faz alguns anos já, mas finalmente. Nós passamos aqui uma vez, vindo da Serra da Estrela, que está o caminho, né? Para quem mora no Porto. Passamos aqui por uma hora só. Vimos um pouquinho, tá? Vim aqui e tirei uma foto, mas não deu para ver muito. Agora dá para ter uma sensação melhor, assim, de como que é a cidade. E, assim, muito do que eu falei sobre cidades menores, como Guimarães, até Viana do Castelo, também se aplica a Viseu. Eu acho que é uma cidade pequena, porém completa. E que ao mesmo tempo tem uma fácil conexão com uma cidade grande, caso você precise. Por exemplo, quando vocês foram para Madeira, tiveram aqui até o aeroporto. Deixou o carro no estacionamento por R$3,50. Vocês deixaram, foram de carro daqui até lá, deixaram o carro no estacionamento. R$3,50, tem um enxoto que nos leva até o aeroporto. Acabou. O outro trafiu três, quatro dias na Madeira, voltamos, o carro estava lá. É isso aí. A facilidade dessa mobilidade até um grande aeroporto. Sim, e para outras coisas tem Coimbra, aqui perto também. Olha só! Aveiro, que deve ser o mesmo tamanho. C7, nós vamos ver uma bem maior ainda lá no Funchal. E uma coisa, isso aqui também é uma rua para veículos, tá? Então, cuidado, eu estou andando aqui todo despreocupado, mas vocês viram os carros passando. É verdade. E mais carro vindo também, ó. Mas você pensa que é uma calçada, um calçadão só para pedestres, mas cuidado. E ir para as baladas. Uma informação importante aí, ó. Lugar então para os jovens, balada. É, vim, esquenta aqui em cima, tem alguns pubs, agora também as espanadas, tem algumas boatezinhas aqui. Mas fazem uma esquenta até uma hora, até duas, para ir para os grandes clubes que tem na região. Parece ser uma informação banal, mas eu vejo muitos jovens aí nos seus 20, 30 anos e tal, levando isso em consideração, né? A questão da vida noturna e tudo mais. Eles olham para essa cidade assim pequena e já pensam, ó, só tem idoso ali, isso é para aposentado. Foi uma preocupação, uma coisa que você não fala, lá só tem idoso. Então, e até das minhas pesquisas quando eu vim morar em Portugal, eu avaliava isso através dos sites, o Pordata, por exemplo, para saber a quantidade de jovens e idosos que tinha na cidade, para levar isso em consideração. É, mas tem sim, nós temos os dois aqui, tem muitos idosos aqui, tá? De 90 anos, de bengala subindo ladeira e tem muitos jovens também. Eu tenho uma pergunta para eu te fazer. Diga. Como que é a nível de trabalho para conseguir um emprego? Imagina, um brasileiro vem para cá, sai do Brasil, vem logo para aqui. Se ele tiver nacionalidade, título de residência, conseguir através de algum visto de estudante ou de empreendedor, ou de rendimentos próprios para o D7, ele vai tirar o título de residência, no outro dia eu pego ele pela mão e arrumo um emprego para ele. Uou! Ó, vai ter muito brasileiro te procurando aqui, ó. Vocês sabem onde encontrar o cara aqui, ó. Eles vão olhar, talvez um vídeo meu, procure lá que eu falo aonde, porque eu indico as recrutadoras que tem aqui, que sempre está tendo válido, sempre está tendo válido. Eles estão abrindo até algumas flexibilidades, mas é muito pontual. O certo título de residência na mão, ele vai conseguir achar uma vaga. Se vai ser na área dele, aí é outro departamento. Sim, sim. A questão de validar o diploma. Validar o diploma, essas coisas são muitas vezes. Mas trabalho ele vai conseguir com o contrato. Sim. E, por exemplo, para aquela pessoa que vem para cá, procura um emprego e não tem o inglês? Não é o diferencial. Porque a maioria dos trabalhos são em fábricas, né? São operários fabris, isso não vai ser o diferencial. Então, até para quem não tem o inglês, também tem trabalho. Tem trabalho, com certeza. E uma faixa etária aí, que tem sido com facilidade até os 50 anos, tem conseguido fácil. Eu tenho que dizer, galera, não use isso como uma desculpa, sabe? Tente aprender inglês, faça o seu melhor, e eu tenho certeza que você pode aprender, ok? Mas, se você não tem o inglês ainda, ainda tem oportunidades aqui. É verdade. Eu devo esclarecer que inglês não é necessário para essa função específica a qual o Henrique se refere. E sim, até nos Estados Unidos você pode encontrar algum trabalho que não exija o inglês. E muitos brasileiros procuram isso. Mas eu lhe encorajo a aprender o inglês. Ou a sua vida profissional vai ficar muito limitada em Portugal ou até mesmo no Brasil. E relacionado a isso, eu tenho esse vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre a importância de falar inglês em Portugal. Legal, para quem estiver dirigindo um veículo elétrico, tipo um Tesla, tem aqui um ponto para você carregar o seu veículo. Eu gosto dessas casas, estilo assim, porque até quando elas ficam bem velhas, caindo aos pedaços, elas continuam bonitas. E uma coisa agora, uma coisa meio negativa, mas eu acabei de ver um morador de rua ali, eu queria perguntar. Muito raro. Muitos? Mas muito raro. É muito raro aqui na cidade. Eu venho ali, pelo menos, é a primeira vez que eu o vejo. Muito raro. Uma coisa que eu notei aqui com tantas ladeiras é que muitas cidades em Portugal não é muito amigável para bicicleta aqui, né? Não, não é uma cidade amigável para bicicleta. Tem poucas ciclovias, tem só promessa. Só promessa. Quando eu vim do Brasil, eu pensava, vou comprar uma bike, vou fazer acontecer, e não tive estímulo por falta de espaço. Se bem que eu acho que uma bike elétrica seria o jeito aqui. Sei que agora tem algumas que estão custando o preço de um carro, né? Então, dependendo do seu estilo de vida, talvez seja melhor ter um carro mesmo. Um lugar que não tem calçada, que você tem que competir com os carros. O inverno é muito rigoroso, você não tem como ficar andando com ela no inverno. E o inverno é de cinco meses, um frio intenso de cinco meses, você vai guardar o resto do... É, nem tanto pela temperatura, né? Não tem uma coisa aqui, nem tanto pela temperatura, mas pela chuva e vento. Chuva e vento. Porque na Polônia, os caras andam ali a zero graus, você vê idosos andando de bike. Eu tô falando do Brasil, né? Essa moto é sua? Não, ele vai roubar. Ela não vai roubar agora, agora ela chuta. Vai roubar agora. Boa sorte, a polícia tá ali, mas eu não vou falar não, né? Essas motas eu valendo com ele. Ah, bonita essa. Quarenta anos. Quarenta anos? Mais velha que eu. Mas eu vou vendê-la porque eu já tô com dificuldades em subir pra cima dela. Vou pras terras, levo e trago isto e aquilo, é até 200 quilos, eu não sei cargado, é 200 quilos. O senhor leva 200 quilos nessa moto? Leva 200 quilos. Parece uma calçada, mas estamos caminhando pela rua. Você disse que levou aqui? Ah, sim, aqui já levou algumas vezes. Acredito, eu sou, não tô em erro, uns 10 anos atrás, foi a última vez. 10 anos. Ah. Mas pra quem quer ver neve mesmo, Serra da Estrela tá... É, tá pertinho daqui. Nós conseguimos vê-la, nós chegamos lá em 70 anos. Ah, se o tempo tá bom, dá pra ver a Serra da Estrela daqui de Viseu. Sim, no topo todo do randinho. Que é o ponto mais alto de Portugal. Muralha Romana do século III. É muito interessante, assim, ó. Embaixo dos seus pés tem aqui o que sobrou dos mais de 2 mil anos de história que essa cidade tem. Há poucos anos atrás, durante uma escavação para a construção de um estacionamento subterrâneo, foram descobertas as fundações de uma muralha construída pelos romanos há 2 mil anos atrás. Antes dos romanos chegarem, essas terras já eram habitadas pelos lusitanos, os quais eram liderados por Viriato. Viriato é até hoje um personagem importante na identidade histórica de Viseu. Embora saibamos pouco sobre ele, já que os próprios lusitanos não nos deixaram muitos registros escritos. Viriato era como o Ragnar Lothbrok, da Península Ibérica, com uma diferença que ele viveu séculos antes do Ragnar da Escandinávia e lutou contra inimigos mais ambiciosos e poderosos, os romanos. Durante os séculos de ocupação romana, Viseu, ou Vissaiun, como era chamado na época, tornou-se um centro importante nessa região do Império, já que era aqui que várias estradas importantes se cruzavam. Depois da queda do Império Romano, Viseu foi ocupada pelos Alanus, Suevos e Visigodos, aqueles que saquearam Roma, e depois pelos muçulmanos, que logo foram expulsos pelos cristãos. E aí foi formado o Condado Portocalense. Incrivelmente, depois de todos esses séculos, aqui ainda se falava uma língua distintamente latina. Mais alguns aninhos se passaram e em 1139 nasce o Reino de Portugal, na cidade de Guimarães, sobre a qual eu tenho um vídeo aqui no canal, mas o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, nasceu aqui em Viseu. Ah, não, calma, ele nasceu em Coimbra. Não, 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 ele nasceu em Guimarães mesmo. Na verdade, os historiadores não sabem ao certo, mas o primeiro rei pode ter nascido mesmo aqui em Viseu. Ou não. E você pode explorar toda essa história e mais visitando gratuitamente a Casa das Memórias aqui em Viseu. Então, isso tem dois mil anos de idade. Claro, ainda ia demorar mais séculos até o cristianismo chegar aqui em Portugal. Então, nessa época, os romanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Esse aqui é um altar que eles usavam para prestar homenagem aos deuses nos quais eles acreditavam. Aquele altar romano é original? É original. O que é que acontece? Foi descrito em 2009. Portanto, esteve enterrado, estivemos todos, e só o descobriram porque fizemos obras. Estamos saindo agora aqui do museu. Esse museu aqui é gratuito, tá? Porque isso aqui é da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, para quem gosta de história, lugar fabuloso. É, tem tantos idosos aqui na cidade, mas eles sobem essas ladeiras aqui de bengala, né? Tem até o corrimão aqui, ó, para os velhinhos. Enquanto isso, a Pamela não está conseguindo, ó. Ó, há idosos de 75, 80 anos subindo isso aqui. Você não tem desculpa para não conseguir, tá? Para que academia essas ruas já são assim? Não, tem que ter sim. Para que maneira esse carrinho 100% elétrico, não poluente, que é um carrinho pequeno e versátil, que é o que eles precisam, né, para conseguir entrar nessas ruasinhas tão estreitas. Eu sei que tem um canal no YouTube aí. Sim, sim, tem dois canais. Pô, prazer em conhecer você. Pô, legal. Pô, eu estava andando aqui, atravessando a rua de maneira fortuita e reconhecido. Pois é. Pô, cara, legal. E aí, vocês estão passeando em Viseu? Então, a gente está passando um tempo aqui em Viseu, mas eu, por acaso, estou terminando o meu mestrado agora na Alemanha. Pô, legal. Ela está morando há mais tempo que eu. Sim, sim. Quer dizer, eu acho que ela vai ficar aqui não sempre. Sim, sim. Mas... Ó. Olá. Se não quiser, eu tiro depois. Não, vai deixar. Mas beleza, cara, maneiro. É legal, assim, ver que as pessoas gostam do vídeo, né? Que me reconhecem na rua, assim. É interessante. Viseu tem quase 100 mil habitantes. É um pouco menor que Coimbra, um pouco maior que Aveiro. Aqui não há trens, nem Uber ainda, e o lugar não é tão amigável ao ciclismo, né? Como Aveiro, por exemplo. O transporte público, que já era bom, foi melhorado recentemente, mas ainda assim, dependendo da sua rotina e estilo de vida, um carro aqui será mais necessário que em outras cidades. E é interessante mencionar também que a entrada aqui para o funicular é gratuita. O funicular é gratuito e faz um trajeto curto, mas que pode lhe poupar de ter que escalar uma ladeira num dia quente ou frio. O ônibus a partir do porto custa 12 euros e leva uma hora e meia. E no caminho você pode apreciar essa bela paisagem na estrada. Há três coisas que me chamaram atenção aqui em Viseu em termos de qualidade de vida. O complexo do Fontelo, onde há diversas atividades esportivas e de lazer, a natureza que há dentro e nos arredores da cidade e o shopping Palácio do Gelo. Um shopping inesperadamente grande para uma cidade tão pequena. Quanto a esse último, eu não me refiro a lojas de roupas e de coisas que compramos poucas vezes ao ano, mas sim a atividades e compras que fazemos com frequência. O shopping Palácio do Gelo tem várias áreas de lazer e jogos, ambientes para encontro de amigos e trabalho também, um terraço com vista para a Serra da Estrela e várias opções de restaurantes. De fato, aqui eu encontrei um restaurante flexível e generoso, que raramente eu encontro em Portugal. Infelizmente, esse restaurante só há aqui em Viseu, mas se alguém aí conhece o restaurante assim, no Porto, então por favor, me avise aqui nos comentários. Então, eu vou perguntar uma coisa aqui para o casal, vocês que têm filhos, tem uma filha aqui em Portugal. Muitas pessoas perguntam para mim, elas falam, eu queria sair do Brasil, eu queria morar em Portugal, mas não dá porque eu tenho filho ou filhos. Eu falo, mas esse é um motivo para você sair do Brasil, para você vir para Portugal. O que vocês acham dessa ideia? Isso foi um incentivador, porque se não tivesse a filha, talvez nós tivéssemos em uma outra cidade de praia no litoral do Nordeste. Mas a filha, a questão escolar aqui, por ser integral, pública, de qualidade, nós deixamos a nossa filha por volta das 8h30 na escola e pegamos as 18h45, então isso abre a brecha inclusive para o casal poder trabalhar. Uma escola integral no Brasil, eu não teria condições de pagar. Nossa filha foi o maior incentivo para a gente vir, quanto mais cedo vir com filhos, melhor a adaptação para a criança. E vocês mencionaram uma coisa interessante sobre a segurança, que aqui vocês podem ver a sua filhinha andando de bicicleta na rua, sem medo. Ela anda sozinha com os amiguinhos da escola, coisa que lá não atravessava o outro lado da escola, porque não tinha condições. E aqui, você encontra as crianças andando de mãozinha dada, fazendo os passeios. Outro dia foram para Vero. As crianças foram para Vero, daqui fica a 70km, foram no ônibus, autocarro da Câmara, a Câmara ofereceu dois autocarros. Não pagamos, pagamos 6,50 euros pela alimentação, pelo transporte, não pelo transporte, o transporte foi oferecido. Então, 6,50 euros, isso é um valor insignificante para um passeio desse. na escolinha dela no Brasil, em uma escola que era meio período. Então, o fato de ter uma filha pequena foi mais um incentivo, e não um empecilho para vir para cá. Mas é um incentivo, ela que nos trouxe. O Henrique está nos mostrando agora uma área da cidade que tem várias coisas aqui que vão impactar positivamente a qualidade de vida de quem mora aqui. Então, tem um complexo esportivo, o complexo do Fontelo, que é um espaço público, municipal, com vários campos de futebol, as piscinas municipais, quadras de esporte, tênis, pista de skate, vôlei de praia, vôlei de areia, hub. Então, você tem tudo o que você tem num espaço só para várias atividades, onde vem, escolinhas de futebol, os filhos nadam aqui pelo colégio. Sim. É completo. Então, atividades para crianças, jovens, idosos. Adultos, sênios, atividade sênior também. Natureza também? Natureza. Isso aqui é um parque aqui à frente? Sim, é da mata do Fontelo. Ah, sim. Quem disse que pavão não sabe voar? Olha aí, ó. Olha que bonitão. Ah, esse macho aí quer se mostrar para as fêmeas com esse rabo todo colorido. Por que ele não se mostra chegando perto aqui do ser humano, o bicho mais perigoso que tem no planeta? Vem? Ó o amendoim. Ah, medrosa. Isso aqui é uma mata mesmo lá, então tem muita vegetação nativa aqui. Aqui, infelizmente, grande parte de Portugal está tomada por eucaliptos, que são invasivos, não são nativos daqui. Mas aqui você vê a vegetação mesmo típica daqui, o que é muito interessante. Tem até algumas árvores aí com centenas de anos, alguns pinheiros. E o que eu notei aqui é muitas araucárias do Brasil aqui. A araucária australiana, que é parecida, a gente vê por toda parte. Mas isso é interessante, que é uma árvore que a gente vê no sul, campos do Jordão, lugares com um pouco mais de altitude, com inverno frio também. Acho que aqui é parecido, né? Bem, quem viveu, teve essa vivência de gramado, de campos do Jordão, diz que o clima se assemelha bastante a essas regiões, que tem uma sazonalidade calor e um frio gostoso de ter aqui. Por causa da altitude, cerca de 800 metros, eu acho que está levando, leva esse clima. E a proximidade da Serra da Estrela, toda essa conjunção de fatores. Sim, o que eu gostei de eu ver era a questão da face de conexão com Coimbra, Porto, via trem, proximidade ao mar, é tudo plano, você faz tudo andando e tudo mais. E bicicleta. Isso é um diferencial, com certeza. É, e depende do estilo de vida, né? Então não dá para falar qual a melhor cidade, melhor para quem. E também melhor para qual estágio da sua vida também. Porque eu, há 10 anos atrás, eu tinha uma ideia do que era o lugar ideal. Hoje eu já tenho uma ideia diferente. Perfeito, como eu era micareteiro, como eu falei, como eu já fiz vários tipos de coisa, sambista, morei na Lapa. Então depende da sua fase de vida. Exato. Eu estou em uma fase de vida de qualidade e procurar algumas coisas. Por exemplo, eu fiz um vídeo onde eu mostrei várias nuances. Se você tem que ver, primeiro, seus filhos precisam de faculdade? Então vamos buscar qual é o dom que ele tem, ou ele já está ali querendo fazer alguma coisa específica. Medicina? Então só tem 6 cidades portuguesas que têm medicina. Então você vai ter que se concentrar nelas. E são essas nuances que você vai ter que pesquisar para direcionar para você. Isso é muito específico para cada um. Exato. Bem, eu tenho que dizer, Viseu foi melhor que eu esperava. E o único arrependimento que eu tenho é não ter ficado mais tempo na cidade. E qual a próxima cidade portuguesa que vocês gostariam que visitássemos? É só deixar aqui a sua sugestão. Lembre-se de me acompanhar também pelo Instagram e Facebook e dê uma olhada no canal do Henrique. Ele tem várias dicas específicas para quem quer morar em Viseu. E eu vou deixá-los com duas opções de vídeos relacionados por que eu saí de um trabalho bem remunerado na Austrália para vir para Portugal. Descubra isso aqui nesse vídeo. E para conhecer o canal do Henrique, que foi o nosso guia aqui em Viseu, clique aqui no vídeo sugerido ou no link abaixo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.